Taz, há muitas brechas de segurança nos aplicativos hoje? Sempre existe, né? É bom a gente falar isso, sempre existe brechas e os aplicativos, alguns são muito sofisticados, então tem as pessoas que construíram esses aplicativos com muitos níveis de segurança, mas é um jogo de gato e rato, né? O que a gente está vendo. Só que aí tem um fator nesse novo tipo de crime. Esses caras que roubam o celular, quando você está usando um aplicativo que deixa ele aberto, por exemplo, ele depois passa esse celular para um outro tipo de criminoso. E aí você consegue entender, inclusive, essa expressão crime organizado, né? O cara faz uma parte do crime, o celular hoje. Você imagina o valor dos dados que estão aqui dentro, né? E para quem sabe extrair esses dados, tem um valor enorme. Então, o que nós vimos nessa matéria é isso, é um outro patamar de uso dos dados que você tem aqui. E nós já falamos várias vezes, então, cuidado com a senha, né? Com aquela coisa toda. Nós estávamos comentando aqui antes, onde você guarda as suas senhas? Muitas vezes você guarda no próprio celular, no bloco de notas, né, doutora Rosa? Não entrega, não entrega, Taz. Mas isso é que todos nós fazemos. Agora, vamos entender só mais uma última. Por que a gente deixa a senha salva? Por que vocês deixam? Porque é muito prático. A gente esquece também, né? Ou você queria a mesma senha para tudo, mas aí não dá mais. Aí você esquece e acaba mudando. A mesma senha para tudo é muito ruim, né? Porque se o cara descobre uma, ele tem todas. Agora, você salva, deixa salvo, porque é prático. Vamos ser sinceros. A gente é preguiçoso. A gente não quer ficar digitando. Isso tem um custo. Então, se você quer deixar a senha salva, e eu faço isso em alguns aplicativos, você tem que ter mais cuidado com a sua segurança.